A formação avançada em execução penal irá suprir uma lacuna existente no sistema de ensino brasileiro. Você não se depara todos os dias com um curso de formação voltado exclusivamente para a execução penal, com profissionais capacitados, com profissionais que tenham dedicação exclusiva para a execução penal. Eu sou o Saulo Dutra, defensor público do Estado de São Paulo. Estou aqui para convidar você a fazer a formação em execução penal do primeiro jogo. Um curso com profissionais fantásticos que irão te ensinar a atuar de forma ativa, segura e preparada na área de execução penal. E mais do que isso, a formação irá te ensinar a lutar pelo direito dos seus atendidos.